A tutela provisória, salvo dois pontos que são bastante controvérsios, não muda no novo CPC. Muita gente fala assim, nossa, mudou tudo. Não, não muda. Ela foi simplificada. Em relação àquilo que nos interessa no dia a dia, foi muito mais simples. Se tornou algo muito mais simples. Então, se eu movia antes, por exemplo, uma ação de revisão de contrato com pedido de eliminar para tirar o nome do autor do Serasa, como é que eu vou fazer no novo CPC? Do mesmo jeito. Agora, tem mudanças que vieram para se simplificar. Então, por exemplo, eu posso fazer um pedido de arresto antes de agilizar a ação principal? De fazer o pedido principal? Posso. Mas no novo CPC, eu não preciso fazer isso mais em autos diferentes. Não tem mais os autos da cautelar preparatória, como a gente chamava, e depois os autos da ação principal. E na ação principal, o pedido principal vai ser apresentado nos mesmos autos, independentemente de novas custas. É o que estabelece o novo Código de Processo Civil. Mas o novo Código, nessa porção aqui, ele tem dois pontos que têm sido objeto de muita polêmica. Um que está ali no artigo 311, que é a chamada tutela da evidência. Então, a tutela provisória é gênero, que abrange a tutela da evidência e a tutela da urgência. A tutela da evidência não significa rigorosamente um direito evidente mesmo, sabe? Direito de cuja existência não se duvida. É, na verdade, apenas um direito muito provável para cuja tutela via liminar dispensa-se a demonstração de urgência. É isso. E no caso, contudo, da estabilização da tutela antecipada, que é prevista no artigo 304, há realmente muita controvérsia. Justamente porque o dispositivo foi elaborado, pelo menos na sua redação, que acabou sendo aprovada na lei, com algumas exposições meio dúvidas. Mas viabiliza-se, por exemplo, naquelas ações que muitos chamavam de medidas cautelares satisfativas antigamente, que, a depender da atuação do réu, a medida se estabilize, ela não faz coisa julgada, ela se estabiliza e o processo seja arquivado. Eu lembro de um caso em que atuei há muito tempo, que tinha a ver com busca e apreensão de filho menor. Não era ação para discutir guarda, não era nada disso. E a pessoa entrou com a ação cautelar e pediu a liminar, o juiz concedeu. Mas só que, obtida a guarda, a guarda não, obtida a criança de volta, a partida não fez o pedido principal. E a outra parte veio discutindo isso. Ah, não fez o pedido principal, eliminar a carta de peito. É a discussão que a gente tinha com essas cautelares satisfativas. A finalidade do artigo 304 foi a de resolver problemas das antes chamadas cautelares satisfativas. No entanto, é evidente que, uma vez previsto isso na lei, ela vai acabar ganhando dimensão muito mais alta. Então, o artigo 294 trata dessa classificação. O artigo 301 fala das modalidades de tutela cautelar. Então, isso aqui foi a redação do professor Humberto Dório Júnior, porque muita gente achava que no novo CPC não ia ter mais arrestos, sequestros, essas coisas. Então, continua mantido. O artigo 304, que eu comentei com vocês, é o que fala da estabilização. E aqui, esse parágrafo 5º, que é interessante, que ele diz que eu tenho até dois anos para mover a ação para discutir aquilo que seria o pedido principal. E se eu não fizer aquela decisão, eu não posso mais mover a ação com essa finalidade. Eu digo que isso aqui não é coisa julgada, mas sem dúvida alguma essa decisão adquire uma estabilidade marcante. A doutrina, na luz do novo CPC, tem falado que à luz da coisa julgada há outras estabilidades, que não se encaixam com precisão na coisa julgada. Essa do artigo 304 é uma delas. Aquilo que eu mencionei sobre a tutela cautelar requerida em caráter antecedente, que eu não preciso mais de dois autos. Então, eu posso fazer o pedido principal dos próprios autos da cautelar, ou dos autos em que fiz o pedido de tutela cautelar, independentemente de novas custas. E o artigo 311 que fala da tutela da evidência, que nada mais é uma liminar sem urgência. Uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção dos colegas desde já. O artigo 311, do Centro e do Segundo, fala de tese firmada em julgamento de casos repetitivos. Casos repetitivos, assunção de competência, são expressões que a todo momento o Código usa. São expressões que várias vezes o Código faz referência. Há precedentes, a gente dependeria de uma noite só para falar sobre precedentes, mas há os precedentes em geral. E no novo CPC há uma categoria bem peculiar de precedente, ou de acórdãos, de julgados, que tem força vinculante, embora muita gente até discuta com a institucionalidade dessa força vinculante. Isso se dá sobretudo em relação ao julgamento de casos repetitivos, cujo conceito está no 928, nós falávamos na sequência, que nada mais é que o julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas. Eu acho que aqui no Paraná não tem. Será que tem, Evaristo? Já teve? Eu acho que ainda não. Incidente de resolução de demandas repetitivas e julgamento de recursos especial e extraordinário repetitivos e assunção de competência. Então, uma decisão proferida pelo STJ, por exemplo, no julgamento de um recurso especial repetitivo, com base nesse precedente, eu posso mover uma ação e se o meu pedido em relação aos fatos puder ser demonstrado apenas com prova documental, eu posso pedir uma liminar com base no inciso 2º e diz o parágrafo único que essa liminar pode ser concedida até mesmo antes da citação. Porque o meu direito é muito provável. E se o meu direito é muito provável, não faz sentido aguardar a discussão a respeito dele para daí torná-lo efetivo. Certo? Importante isso. A gente vai voltar a falar desse artigo quando formos falar do 489. Porque muita gente pensa que essa questão de prestar atenção em jurisprudência, súmulas e precedentes, é algo que só é dever de juiz na hora de sequenciar, de decidir. Mas me parece que é algo muito importante que diz respeito à nossa atividade em relação a isso. Agora, destaque no processo de conhecimento. Eu antecipei muita coisa do que a gente vai falar aqui, então aqui vai ser mais rápido. Prometo a vocês que estou acabando. Ah, e vai ter sorteio de livro só para os escritos presentes. Então, quem foi embora, viu? Está escrito lá no cartaz. Processo de conhecimento. Primeira mudança digna de nota é que não temos mais ordinário e sumário. Tem só procedimento comum e procedimentos especiais. Eu uso uma expressão, com a devida licença, que o novo CPC adotou como um procedimento ordinário sumarizado. Com a diferença de que o réu não é citado para vir à audiência e nela apresentar defesa. O réu é citado para vir à audiência para tentar a composição. Então, isso me parece que é marquente no Código de Processo de 2015. Em deferimento da petição inicial, o artigo 330 não mais se refere à impossibilidade jurídica do pedido. Aliás, o 485, que corresponde ao 267 do Código revogado, também não o faz. Impossibilidade jurídica do pedido, aquilo que hoje, ou perdão, que até o Código de 73 a gente chamava de impossibilidade jurídica do pedido, no contexto do novo Código, de duas uma. Ou vai ser em procedência liminar do pedido, que está ali no artigo 3.3.2, ou vai ser falta de interesse processual. A gente vai acabar encaixando em uma dessas figuras. Em procedência liminar do pedido, o que é que chama a atenção dos senhores em todos os incisos? Não no parágrafo primeiro. No parágrafo primeiro a gente já conhece, a decadência e a prescrição. Mas nos incisos, a referência é usada, a jurisprudência é usada como referencial para que o juiz rejeite o pedido liminarmente. Então, o sentido do direito, tal como estabelecido na jurisprudência, é o que o juiz vai levar como referência. Olha bem, eu, advogado do autor, eu tenho que tomar cuidado no contexto do novo Código, porque eu tenho que prestar atenção na jurisprudência nesse sentido aqui, porque senão o meu pedido pode ser julgado liminarmente, improcedente. Pode ser julgado improcedente, liminarmente. Isso é importante. Então, eu vou ter que demonstrar na minha petição inicial a distinção. Então, assim, olha, aquela orientação firmada pelo STJ no julgamento de tal recurso repetitivo não se aplica a esse cara. Ou, eu vou ter que demonstrar a superação. Aquela orientação firmada na súmula tal não se aplica mais, porque mudou isso, mudou aquilo. Então, percebam, é algo com que devo me ocupar desde a petição inicial. E mutantes, mutantes, voltando ali à tutela da evidência, é algo com que o real tem que se ocupar também na sua contestação, porque senão o juiz vai conceder uma tutela da evidência, ainda que não haja urgência contra o real. Importante. Então, como mencionamos, ele é citado para virar audiência. Eu tenho interpretado esse parágrafo quarto, parágrafos quarto e quinto, no sentido de que se o autor já disser desde logo que não quer a tentativa de conciliação ou mediação, o juiz, com base, inclusive, nos princípios que estão no artigo 165, já deve dispensar a audiência. Porque há situações em que as partes já tentaram acordo. Nós sabemos disso. Não raro. Eu vejo isso lá no meu escritório. Muitas vezes, antes de a gente ajuizar a ação, já tentamos acordo, já foi feito isso, já foi feito aquilo, já teve reuniões. Não houve acordo. Deu uma ouvação, o juiz marca a audiência. Estava vendo, o colega mandou por e-mail para mim, a pauta para daqui a oito meses. E vejam que é uma coisa estranha. O parágrafo quinto do artigo 334 diz que o réu, ele pode dizer que não quer audiência, ou seja, concordar com o autor, se o autor já tiver dinheiro que não quer, o réu pode dizer isso até dez dias antes da audiência. Isso faz sentido, com todo respeito? Eu falo, eu li isso aqui para o meu filho, tem um menino que tem 16 anos, vai fazer 17. Ele está naquela situação, sabe, viva, coisa e tal. Deu, estava começando a falar, olha, eu fiz isso daqui, né? Ele falou assim, ah, mas o réu que quiser protelar, ele falou, vai deixar isso para o final. Eu falei, é verdade, né? Lógico que nunca o réu quer protelar, né? Mas se eventualmente o réu quiser protelar, ainda que o autor tenha dito que não quer audiência, o réu, ele pode até não se manifestar. A audiência é aqui mesmo, em Curitiba? Ah, eu vou lá na audiência, só vai dizer que não tem acordo. Ou eu vou lá e faço uma proposta assim, igual aquela que a Segurança do Transporte Aéreo fez na nossa audiência lá, né? Humilhante. Mas eu fiz uma proposta, né? Pago 10% do valor cobrado, né? Entendeu? Então não me parece. Mas, enfim, é um assunto controvertido. O fato é que esse artigo aqui me parece que é o primeiro que não vai pegar. Não vai pegar. Por quê? Porque a gente já tem experiência no procedimento sumário. Os juízes, no procedimento sumário, já o estavam ordinalizando em relação a essa etapa inicial. Justamente por causa do programa de pauta. Aqui, me parece que isso aqui depende, fundamentalmente, de formação de quadros de mediadores e conciliadores. Então, se cada juízo tiver ali dois, três mediadores e conciliadores, maravilha! Eu sou o primeiro a defender esse artigo aqui. Manda todo mundo pra audiência, ótimo! Agora, enquanto a gente não tiver isso organizado, etc., daí todo mundo fala, ah, mas depende de investimento, né, professor? Pois é. A gente não sabe nem se o Estado tem algum dinheiro hoje, né? Então, quiçá pra isso, né? Então, realmente, a gente vive uma situação muito complicada. Política hoje. Prazo pra contestação corre quando tiver havido audiência da audiência, ou da última audiência, se houver várias, em continuidade. Então, ele não vai à audiência pra nela apresentar contestação. Tá? Uma coisa importante em relação à defesa. No contexto do código de 73, o código usava a seguinte expressão, resposta do réu. E a resposta poderia ser exceções e contestação, que a gente chamava de defesa, e a reconvenção. No novo CPC não é assim. O novo CPC fala da contestação do réu, que é sinônimo de resposta. E na contestação, o réu pode apresentar defesa e reconvenção. Ok? Então, contestação é gênero, sinônimo de resposta. Certo? E nessa contestação, eu posso apresentar defesa, que está aqui no 337, outros, e reconvenção. Reconvenção dentro da contestação. Eu citei aqui alguns incisos, no 337, só pra demonstrar que não há mais defesa fora da contestação como regra. Então, incompetência relativa ao regra na contestação, e assim sucessivamente. Essas matérias todas eu vou alegar aqui dentro da contestação. Há uma outra exceção apenas, como acaba o caso do elixir consórcio multitudinário, e outras, que a gente pode defender com base em critérios interpretativos. Mas, aqui a lei, pelo menos a regra é essa. Defesa toda na contestação. Aquilo que eu mencionei pra vocês, não tem mais nomeação à autoria do novo CPC, mas se previu um incidente pra correção da ilegitimidade, ali com a contestação, nos artigos 338 e 339. Reconvenção na contestação, como mencionei, estamos no 343. E a lei admite que o réu apresente reconvenção em lides consórcio com outra pessoa contra o autor. E admite-se também que o réu apresente reconvenção contra o autor originário em terceiro. Julgamento antecipado parcial do mérito, que nós já mencionamos. Isso aqui, rigorosamente, não é uma novidade, porque o Código de 73 já previa, mas estava previsto no contexto da antecipação de tutela do 273. O novo CPC previu expressamente, como julgamento antecipado parcial do mérito, é impugnável por agravo de instrumento, diz o parágrafo 5º, é uma decisão interrupitória de mérito. O artigo 357 trata de saneamento e organização do processo, faz às vezes o artigo 331 do Código revogado. Mas a grande novidade não está aqui nessa parte do 357. Veja, interessante, o Código fala em saneamento e organização do processo. Não pensa só em sanear vícios processuais, olhando para o passado, mas pensa em organizar o processo para o futuro. E nesse contexto é que a participação das partes se torna mais importante. E aqui nos parágrafos 2º e 3º o Código fala do saneamento compartilhado. Não apenas do saneamento compartilhado, que é o que está ali no parágrafo 3º, mas trata também da possibilidade de as partes, em comum acordo, chegarem a um consenso entre elas, sobre aquilo que vai ser objeto de litígio, e, portanto, vai ser objeto de provas, e apresentar isso ao juiz que o juiz tomou lugar, que é o que está no parágrafo 2º. Interessante, né? A parte não é tratada, percebam, aquela ideia de cooperação. A parte não é tratada mais como apenas o espectador do processo. Ah, eu atuo no processo quando apresento a petição inicial e a contestação. E o resto o juiz vai fazendo lá, e eu vou olhando aqui. A parte do novo CPC é constantemente, a todo momento, convidada, com o teu amado a participar do processo. São verdadeiros princípios da cooperação. Os artigos 371 e 479 tratam da valoração da prova, ou seja, buscam inibir ou buscam mitigar, pelo menos, aquela ideia de que o juiz tem liberdade, ou pode tratar das provas de mulher arbitrária. Isso vale também em relação à prova pericial, que está no 479. O artigo 373 fala da possibilidade de inversão do ânus da prova. Por quê? Porque os problemas são variados. Eu não posso sujeitar todos os problemas a respeito dos quais o juiz tem que decidir a um quadro fechado, um esquema fechado relacionado ao ânus da prova, que é o estático. É diferente daquele que está no Código de Defesa do Consumidor. Não é igual. Tem gente que diz, ah, isso aqui é igual que está no CDC. Eu já vi isso escrito em livro. Não é igual. Os pressupostos são diferentes. O artigo 381 trata da produção antecipada de prova e o que é interessante mencionar aqui é o que está nos incisos 2 e 3, que admitem a produção antecipada de prova também para realizar um acordo, por exemplo, ou até para evitar o ajuizamento de uma ação. Os artigos 385, parágrafo 3º e 453, parágrafos 1º e 2º tratam do depoimento por videoconferência, que não é novidade no direito. O Código de Processo Penal já previa isso, salve-lendo, desde 2009. Não tenho bem certeza, mas é mais ou menos por ali. O 459 é aquilo que eu comentei com vocês, de o advogado poder fazer pergunta e diretamente a testemunha, que me parece que é uma coisa assim que não faz sentido que fosse diferente, mas a lei prevê isso expressamente. O 464 fala da prova técnica simplificada, que consiste apenas no fato do juiz intimar um técnico ou um cientista para vir à audiência e consultá-lo, ouvindo sobre questões relacionadas à lide. Não é prova pericial isso. Nós temos dois tipos de prova técnica, ou científica. Uma é a prova pericial, outra é essa prova técnica simplificada. Chamada perícia consensual, que nada mais é, não é uma perícia consensual de verdade. É só as partes escolherem o perito em comum acordo. Isso é importantíssimo, né? Porque nós sabemos que uma das partes, no final, vai ter que pagar os anulários do perito. Uma vai ter que antecipar, e a outra, no final, vai ter que suportar. Esses dias atrás, a gente estava litigando um processo que todo mundo sabia que o valor não chegaria no máximo, não passaria nunca de 100 mil reais. Daí o juiz tinha prova pericial, nomeou o perito e pediu para que ele apresentasse a proposta de honorários periciais. E propôs 40 mil reais. Pior, passou. As partes discordaram, porque aí você fica numa posição incômoda. Você vai discordar do valor proposto? Será que isso, claro que não, mas será que isso influencia o perito naquilo que ele vai fazer? Se eu falar que ele não merece 40 mil, que tinha que ser no máximo 5 pila? Então, nesse caso aqui, olha, eu sou advogado do autor ou do réu, ligo para o advogado da outra parte, que assim, gente, aqui vai ter que ser um médico, o juiz vai nomear um médico com o perito, ou vai nomear um engenheiro com o perito. Então, vamos procurar alguém, vamos negociar já o valor com o sujeito. Negocia parcelamento, por exemplo. Porque nós sabemos que a gente pode negociar que a gente vai dividir esse valor. E no final, quem perder paga a diferença para o outro. Então, tudo isso pode ser celebrado, é uma convenção processual. Isso aqui me parece interessantíssimo. Interessantíssimo, né? Você veja uma coisa tão singela, mas pode resolver tantos problemas. E mais, não raro, quando o perito apresenta o laudo, a gente já ataca os conhecimentos do perito, já diz que o perito não é bom, que não tem formação, etc. Se as partes, em comum acordo, escolheram o perito, esse tipo de atitude tende a ser reduzida também. Porque as partes já escolheram o perito. Fundamentação do laudo pericial, não sei se alguém já viu, disseram que em outro, aqui no Paraná não, mas disseram que em outro estado tem perito que praticamente sentencia no laudo pericial. Não sei se vocês já viram isso. Mas o artigo 473, ele é evidentemente inspirado em um precedente da corte norte-americana, que tratou daquilo que a gente chama de requisitos de cientificidade. O laudo pericial tem que ter requisitos, não pode ser apresentado de qualquer jeito. 486, interessante para a cara, quer dizer, eu acho interessante. Tem gente que fala assim, só o processualista está gostando do CPC, não é? Mas esse dispositivo é interessante, porque ele trata da sentença terminativa, da decisão terminativa, aquela que extingue o processo sem resolução do mérito. No entanto, o parágrafo 1º diz que uma nova ação só poderá ser proposta se os requisitos que tiverem faltado, nos casos ainda mencionados, forem supridos. Ora, a gente acostumou a dizer com base no 268 do CPC que a decisão terminativa não faz coisa julgada. Mas vejam só uma aplicação prática do artigo 486. Se eu, na operação, e o juiz extinguir o processo sem resolução do mérito, por falta de legitimidade, a nova ação só vai poder ser reproposta com a correção da legitimidade. Ou seja, vai ser outra pessoa, outro sujeito lá. Se é outro sujeito, não é a mesma ação, porque eu mudei muitos elementos. A mesma coisa se eu tiver que alterar o pedido, a mesma coisa se eu tiver que alterar o interesse, a causa de pedir, em relação ao interesse processual. O 486, a gente tem uma tentação em dizer que, nesse caso, a decisão faz coisa julgada material. Eu não digo que a coisa julgada material, mas é quase isso, é uma forma de estabilidade no mínimo diferenciada. O artigo 489 fala da fundamentação que pode ser deficiente, parágrafo 1º e 6º e 4º, e pode ser falsa. O Evaristo falou, me chamam de Zé Miguel, que o pessoal que me conhece há mais tempo, muita gente chama de Zé Miguel, o pessoal mais do de minha família, meus amigos mais antigos. Zé Miguel. Mas isso aqui é o verdadeiro Miguel. aqui em Curitiba, ouça essa expressão? Fulano foi lá e deu um migué. É a decisão que tem uma fundamentação aparente, sabe? O juiz ali na questão dos fatos fala assim, ah, o litígio, sobre essa questão de fuso, a doutrina é pacífica muito tempo, devem ter três páginas de citação de doutrina. Fecha o parêntese, diante disso, jogo o pedido procedente. Parece fundamentação, sobretudo se ele citar doutrina alemã. Mas é uma falsa fundamentação. É uma falsa fundamentação. A lei exige um cuidado especial em relação a isso daqui. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção dos colegas, para fechar aquela parte que eu comecei no 311, falei no 332, e eu quero só pontuar aqui, é uma palavrinha importante que está no inciso VI do parágrafo I do artigo 489, que fala em precedente, veja, o iniciado de súmula de jurisprudência, o precedente invocado pela parte. Porque tem muita gente achando que o juiz tem que ser um, sei lá, um oráculo. E fala sobre tudo que houver no mundo em relação à jurisprudência, ainda que a parte não tenha falado nada. Não, invocado pela parte. E eu vou além, queridos, não é apenas invocado, vou citar um outro exemplo, que eu sei que certamente ninguém é que faz isso, certamente não conhece ninguém. Mas imaginem, supostamente, numa petição, você escreveu, ou você vê alguém escrevendo assim, a jurisprudência pacífica nesse sentido, dois pontos, dei 20 emendas. Já viram isso? Acho que não, né? Que não. Sem explicar como é que aquele julgado se aplica ao caso. Não, o novo CPC não admite petição assim. Eu não admiraria, eu até escrevo isso, eu não admiraria, se o juiz recebendo uma petição inicial, por exemplo, formulada dessa maneira, porque não é também, o juiz, ele tem que se manifestar sob jurisprudência invocada pela parte. Eu não sou juiz. Mas o juiz vai ter que parar, são 20 emendas aqui. Vou examinar cada uma das emendas aqui. Para ver nos termos do inciso sexto, ali, eu tenho que fazer a distinção ou de dizer que aquele entendimento foi superado. Faz sentido? não faz sentido. Isso aqui é dever do juiz. Mas eu, advogado, não é o caso de ninguém aqui, certamente, e muito dificilmente vocês conhecem alguém que faça isso, mas eu, advogado, no momento de formular minha petição inicial, o meu recurso, etc., e de invocar jurisprudência, eu vou ter que fazer aquilo que está no inciso quinto. Identificar os fundamentos determinantes e demonstrar que eles se ajustam ao caso. esse caso aqui é o mesmo do precedente ali, é um acidente de trânsito causado por um caminhão com semi-reboque, assim, 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 e esse é o caso aqui em discussão. Então, perceba a excelência como aquele precedente se aplica ao caso. Sair-se dando um monte de julgados, eu não me admiraria se um juiz não nasce emendar a pensão inicial. Eu, pelo menos, quando eu adoro do outro lado, estou alegando inédita. Sentença líquida como regra, é o que estabelece o 491. O 496 restringe bastante a remessa necessária em relação àquilo que a gente se acostumou no código anterior. O 497 prevê textualmente não a tutela específica, quanto a isso não é uma novidade, mas a tutela inibitória de ilícito, né, aqui no meu parágrafo único do artigo 497. O artigo 153 tem uma novidade interessante, que é a abrangência da coisa julgada em relação às questões prejudiciais. No contexto do código revogado, era necessário ajuizar uma ação declaratória incidental para fazer com que a coisa julgada ocorresse sobre questões prejudiciais também, mas tem vários requisitos aqui nos parágrafos primeiros e segundos do artigo 153. do artigo 153. Obrigado.